O Conselho de Desenvolvimento do Estado aumenta ritmo de trabalho antes da Copa do Mundo. As propostas de mudança no tratamento psiquiátrico durante a semana da luta antimanicomial. O papel da Lei Áurea nas mudanças sociais do Brasil, 126 anos depois de sua proclamação. Feira em Porto Alegre expõe artesanato de outros países e estados brasileiros. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A Lei da Reforma Psiquiátrica, que está em vigor há mais de uma década no Brasil, busca a superação do isolamento do doente mental com a formação de uma rede de serviços de atenção psicossocial em substituição ao manicômio. A semana de luta antimanicomial, que acontece em todo o país, debate os avanços e a situação atual do atendimento a esse grupo de pacientes. Em Porto Alegre, a programação vai até o dia 18 e conta com o reforço de grupos de teatro, movimentos sociais e profissionais e usuários do Hospital São Pedro. Conforme dados do DataSus do Ministério da Saúde, em 1996, 4.703 pessoas morreram no Brasil por transtornos mentais. Este número saltou para 13.725 em 2011. Para o diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, isso é o reflexo da reforma psiquiátrica que começou nos anos de 1980 e de lá para cá, reduziu de 120 mil para 30 mil o número de leitos para internações no país. A velocidade de desativação dos leitos não foi acompanhada na mesma intensidade pela implantação desses sistemas. Aqui no Rio Grande, apesar de ter o seu estado que mais leito psiquiátrico abriu em hospital geral, tem um inconveniente. A imensa maioria dos hospitais gerais que tem leito psiquiátrico é em número de três ou quatro. Tem mais de 30 que tem só um leito. Isso não resolve numa internação psiquiátrica. Outro fator que para o diretor agrava ainda mais o tratamento psiquiátrico foi o aumento do número de usuários de drogas, que também são tratados nas áreas de saúde mental dos hospitais. A sociedade se deu conta que tem que resolver o problema. Então abriu as comunidades terapêuticas. Abriu através da igreja católica, dos evangélicos, dos espíritas, de outras sociedades que não religiosas. E temos mais de 200, até uns meses atrás, eram 206, onde estão internados mais de 6 mil pessoas. E o apoio do poder público são coisas assim esporádicas. A data de 18 de maio foi instituída como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, movimento que começou em 1987 no país e defende o fim do confinamento para tratar problemas de saúde mental e a dependência química. Foi com este tema que este grupo fez um cortejo entre o Hospital São Pedro e o Instituto Psiquiátrico Forense. Esta luta é em prol de um novo modelo para atender os nossos pacientes doentes mentais, né? Que eles não sejam mais segregados em manicômios, mas que eles possam estar nas suas comunidades, junto com a sua família, e lá serem acompanhados, tratados e cuidados. A diretora concorda que faltam leitos para casos como psicoses, entre outros que precisam de internação. Em todo o estado, nós temos municípios com muitas dificuldades. Esses leitos psiquiátricos nos hospitais gerais estão sendo muito absorvidos pelos dependentes químicos. Então os dependentes químicos entram para desintoxicar e ocupam o leito de um paciente que de repente está psicótico e que precisa, né? Então talvez essa seja uma crítica maior. A semana da luta anti-manicomial se estende até o dia 16 de maio com ações em vários locais da cidade. É uma proposta de ser um grupo de teatro, que eles sejam atores, que eles encarem o desafio de estar em cena, de se expor, de falar de si, mas que as características deles não sejam uma limitação, mas sejam um diferencial, né? Um diferencial do que eles têm para... Ah, eles adoram. Para muitos é o grande objetivo de vida. Alguns se vincularam ao grupo como o que tem de mais importante na vida e isso é muito comovente, assim, como eles valorizam isso. A gente fica bem, fica tudo junto. É dançar também, né? E cantar também. Tudo, tudo. É muita coisa a vida, viver duas vezes. Eu adoro teatro. Teatro é brincar de viver. A Secretaria da Saúde informou que o Estado segue a diretriz da Lei da Reforma Psiquiátrica e aumentou o valor do incentivo à criação de leitos para doenças mentais nos hospitais gerais. O número de vagas aumentou de 1.046 no início de 2011 para 1.300 este ano. Além disso, os municípios passaram a contar com mais recursos de custeio para os centros de atendimento psicossocial, que hoje são 182, sendo 10 deles com funcionamento 24 horas. Também foram criados novos serviços, como os 116, núcleos de apoio à atenção básica em saúde mental nos municípios de Pequeno Porte e 288 oficinas terapêuticas para usuários de drogas e álcool. A Copa do Mundo vai deixar como legado equipamentos modernos para a Brigada Militar. Em entrevista coletiva, o comandante da corporação também garantiu que o policiamento ostensivo na capital não vai implicar prejuízos para a segurança de cidades pequenas. O comandante da Brigada Militar, Coronel Fábio Duarte Fernandes, explicou como ficará o policiamento ostensivo durante o Mundial de Futebol. O investimento nessa área foi mais de 200 milhões de reais. Cerca de 110 mil turistas são aguardados na cidade. Para reforçar a segurança, policiais do interior virão auxiliar na capital. Ao todo, 5 mil policiais estarão envolvidos no evento. No dia 15 de maio, todo efetivo convocado já estará à disposição em Porto Alegre. Fizemos um planejamento na Copa do Mundo, né? E neste planejamento está prevista a suspensão das férias dos efetivos, né? Então nós teremos aí 3.766 servidores que estariam em férias e não estarão. E nós vamos retirar em torno de 1.500 a 2.000 servidores para a Copa do Mundo. Portanto, vai sobrar, entre aspas, efetivo, digamos assim, que estaria em férias e não estará. Aqueles municípios com até 10 policiais, nós não iremos retirar ninguém. Nós teremos o centro de comando integrado, né? Tanto fixo quanto móvel. Teremos aí o robô que vai detectar bombas, etc. Então, tivemos a capacitação de 11 mil servidores, né? A Copa do Mundo termina e esses equipamentos ficam à disposição da sociedade para o emprego e utilização da Brigada. A Conferência dos Religiosos do Brasil, por meio da rede Um Grito pela Vida, realizou hoje o lançamento da campanha Jogue a Favor da Vida contra o Tráfico de Pessoas. A campanha iniciou na Esquina Democrática com uma panfletagem com material informativo. A ação quer levar ao conhecimento do público as diversas formas de exploração do tráfico humano, como a sexual, o trabalho escravo, a adoção ilegal e a remoção de órgãos com fins comerciais. Estudos do governo federal apontam a existência de 28 rotas estaduais, nacionais e internacionais que passam pela região sul. A campanha também ocorreu na Alemanha e África do Sul, quando estes países receberam o Mundial de Futebol. A taxa de emprego na indústria gaúcha recuou 4,7% em março, na comparação com o mesmo período de 2013. No Brasil, a queda foi de 1,9%. A pesquisa industrial mensal de emprego e salário foi divulgada hoje pelo IBGE. O lucro líquido do Banrisul foi de R$ 77,8 milhões no primeiro trimestre de 2014. O valor representa a queda de 32,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o balanço divulgado hoje, o lucro foi prejudicado pela redução dos ganhos com as taxas de juro e pela elevação da Selic. O Banrisul afirma ainda que os resultados refletem os ajustes estruturais promovidos pela instituição. A renda média do gaúcho aumentou 33% em 10 anos. O dado foi apresentado esta manhã na divulgação mensal da Carta de Conjuntura da Fundação de Economia e Estatística. Os dados se referem ao período 2000 a 2010. O PIB do estado teve crescimento de 23,7% nestes 10 anos. A renda per capita do gaúcho passou de R$ 705 para R$ 943. A região sul do estado tem registrado taxas de crescimento de 4% ao ano, em média. 5% dos gaúchos estão desempregados. Assista depois do intervalo. Conselho de desenvolvimento acelera ritmo de trabalho antes da Copa do Mundo.